Não, mas é nocivo, é perigoso para as mulheres. O cara que faz um curso é perigoso para as mulheres. Porque os caras estão fazendo um curso e no curso eles não aprendem Ah, mano, seja engraçado, troca ideia, dá uma atenção. Uma hora, se ela tiver afim, ela vai ficar com você. Não, é os caras de nós somos homens e nós homens que dizemos para as mulheres se é sim ou não. Não é ela que fala, ah, você chega nela e fala, quer ficar comigo, ela fala sim ou não. Você que fala sim ou não. Os caras falam isso no curso, não estou inventando, tá? É você que fala, você chega na mulher, a mulher fala, quer ficar comigo? A mulher fala, não. Você fala, eu que digo não, não. A mulher fala o quê? É, você não quer ficar comigo? Eu que não quero, eu já não queria. Ha, ha, ha. E aí sai andando. E a mulher fica, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Me julga, eu não estou inventando, é um cara meio perdedor fazendo... Aliás, qual mulher aqui ficaria chateada se você descobre que o cara que você está ficando fez um curso para conseguir te pegar? Bate palma, qual ficaria chateada? Ah, bastante, bastante. Tem umas que não. Qual não ficaria chateada? Bate palma, qual não ficaria chateada? Ah, você... Ah, é que eu gosto de mulher, é engraçado. Bom, se ele conseguisse, ele merece um prêmio. O cara fez um curso e conseguiu convencer você, sapatão, de ficar com ele. Caralho, o cara é muito bom. Ele tem que dar... Ele fez o Harvard da pegação. Caralho, ele fez você tirar sua camisa xadrez e abandonar teus gatos. Ok, eu largo meus gatos e minha camisa xadrez por essa rola. Caralho, o cara é muito bravo. Mas faz sentido. Você faria um curso para conseguir pegar umas mulheres, se precisasse? Não faria, não precisa, né? Precisa, tá? Sabe que eu tenho um pouquinho de... 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 Sabe o quê? Não é, não é lesbiofobia. É... É o...